Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na minha, na sua RCI, Rádio Comunicador Iguaçu, sempre ao seu lado. Esse programa é o Projeto de Vida. Nós começamos agora às 10 e terminamos às 11 horas. Ele é patrocinado pela Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. O que é programação existencial? É uma forma técnica de dizer Projeto de Vida. O que se baseia? Quais são as características desse programa? O que a gente trabalha aqui? Basicamente, a gente admite por vivências pessoais e pesquisas de outros colegas que existe um processo de série de existências, ou seja, que essa vida... Tem aquela canção até espanhola, em espanhol, que diz que só você vive uma vez, né? Mas a gente admite que não, que nós vivemos múltiplas vezes, nós vivemos uma série de vezes. Essa não será só a primeira vida humana e não será a última. E a gente percebe isso, que é muito comentado, tem algumas linhas filosóficas, né? No Oriente, tem algumas do Ocidente, que vão até falar do processo de vidas sucessivas, ou até a teoria da reencarnação. Só que a gente acha que a palavra certa não seria reencarnação, porque a gente não se vê totalmente na carne. Nós estamos meio que acoplados a esse veículo, né? Essa máquina biológica que é o corpo físico, mas a gente não está literalmente na carne. Mas, enfim, a ideia, ela ajuda a gente a entender esse processo de ciclo de existências, uma vida em sequência da outra. Existe uma lógica, existe uma lei da causa e efeito, uma lei do karma. Então, com base nisso, a gente percebe que quando chega um determinado nível de maturidade daquela personalidade, seja eu, você, qualquer um de nós, a gente começa a ter mais critérios para planejar a vida humana e, de alguma maneira, tem algumas metas. Essas metas, a gente percebe muito lá na infância, quando a gente percebe que uma criança chega e fala, mãe, olha, eu quero dar aulas. Aí o pai fala, não, mas dá aula, professor ganhar tão pouco, né? Tão mal reconhecido na sociedade, vai fazer outra coisa. Aí fala assim, não, mas eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas terem ideias, eu quero educar, eu quero melhorar o mundo. Aí a mãe chega e vira para o filhinho, essa daí vai ser mais uma outra pobre, né? Mas o que que acontece? Brincadeiras à parte, a gente acha que, por exemplo, a educação deve ser valorizada, mas nós temos muitas crianças que vêm com ideias. Aí você fala, poxa, de onde essa criança tirou essa ideia? De onde que veio isso? Essas são as chamadas ideias inatas. Elas vêm de outras vidas, de outras existências, inclusive, num processo, às vezes, que a gente estuda, que é preparatório à existência humana. Essa oportunidade de estar no extrafísico, ou seja, não está na dimensão intrafísica, humana, material, mas está numa dimensão extrafísica, que é entre essa vida e a próxima, e a vida anterior e esta, a gente planejou a nossa existência, fez cursos, atualizou, ou seja, as pessoas continuam sendo elas mesmas com os problemas que elas têm. Então, elas acabam planejando o que vão fazer em vida, a família, o contexto, a profissão e muitos detalhes que vão ajudar ela a acelerar os acertos do passado e plantar sementes para as próximas vidas e próximas gerações. Então, com base nisso, a gente traz aqui um conjunto de convidados, personalidades, para discutir sobre a percepção que elas têm sobre o projeto de vida e temas relacionados e interessantes. Hoje, nós vamos ter aqui um convidado, que é o Alexandre Pereira, que vai falar do desassédio interconsciencial na programação existencial. O que é desassédio? A gente sabe que quando uma pessoa está assediada, tem muito aquela conotação sexual, né? Ah, a menina está sendo assediada. Ah, o jovem está sendo assediado pelas mulheres. Então, assédio tem justamente essa ideia do comportamento de uma abordagem desconfortante, deselegante, né? Contraproducente, nada favorável a outra pessoa. E a gente percebe que vai ser discutido esse tema, né? Do ponto de vista da programação existencial. A gente sempre, no início do nosso aqui programa, a gente joga uma pergunta no ar, que vamos responder lá no final. É para ficar justamente uma pulga atrás da orelha para a gente discutir no final do nosso programa. A pergunta de hoje tem a ver com uma ciência que estuda códigos. O que são códigos? Códigos pessoais. Por exemplo, você tem um código pessoal de ética, ou seja, aquilo que você acha que é certo, que é errado, e você não faz aquilo que é errado porque aquilo faz parte do seu código de vida. Não está escrito isso em nenhum lugar, às vezes está dentro de você, às vezes você pode ou não pôr no papel, mas, enfim, você acaba falando, olha, eu não faço isso, porque isso faz parte do meu código. Agora, qual que é o código pessoal mais afeito relacionado à questão da programação existencial? É isso que a gente vai discutir e vai falar no final do programa. Bem, agora o Caio Polizel, que é um pesquisador nosso da Apex, ele vai estar falando sobre autogestão. Lembrando, gente, que autogestão é uma forma de você planejar, você organizar suas finanças, organizar diversas áreas da vida humana. E o Caio, ele foi o organizador de um livro. Esse livro está sendo vendido na Shopcons, que é www.shopcons.com.br. E ali na Shopcons, você vai poder acessar os livros, inclusive esse do Caio Polizel. Ele vai dar aqui um recado para a gente, ele tem sempre, nesse primeiro bloco, um momento para trazer sempre dicas quentes, pertinentes à questão da autogestão. Vamos a ela e já voltamos. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais. Sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre liderança. E por que não refletir sobre esse tema conectado a esta nova realidade que estamos vivendo? Os novos tempos com o contexto da pandemia impactando a tudo e a todos. E obviamente, novos tempos demandam novos líderes, ou seja, as potencialidades que eram percebidas no passado em um líder não são suficientes para garantir, por si só, o sucesso de uma liderança durante e no pós-crise. Por que não? É preciso que os líderes atualmente estejam dispostos a se adaptar a um novo modelo de condução dos negócios, de seus contextos, de seus contextos em geral. E essa condução, ela deve promover temas tais como digitalização, diversidade de ideias e horizontalidade. Já já vamos falar um pouco sobre estes três temas. Independente das organizações das empresas e dos contextos em geral, para que o líder se saia bem dentro desse contexto de pandemia, é preciso que continue a aprender continuamente. Os líderes não devem se dar por satisfeitos. Hoje, os líderes não procuram mais oportunidades a partir da crise. Eles devem procurar oportunidades dioturnamente. A palavra-chave nos dias atuais é aprendizado constante, ou aquilo que também é conhecido como o lifelong learning, um aprendizado de uma duração mais extensa durante a vida como um todo. Bom, agora retomando aos três temas destacados anteriormente. Ao enfatizar o primeiro deles, a digitalização, como um dos temas adequados ao novo momento, é possível verificar que as atuais pesquisas demonstram ser fundamental ao líder caminhar em uma tríade básica. Ele precisa desenvolver a maturidade digital. O contexto da maturidade digital, ela envolve algo que se inicia, porque nós estamos, de fato, aprendendo um novo contexto, uma nova maturidade que precisamos desenvolver, que é esta maturidade digital. Mas ela começa e não conhecemos o fim, porque o contexto da digitalização vem mudando tanto que vamos sofrer constantes inputs externos e vamos amadurecer constantemente. Por isso, nós recebemos um start, mas nós não sabemos o fim. Uma vez que eu desenvolvo a maturidade digital, eu tenho que também desenvolver um mindset digital. O líder, ele precisa introjetar uma nova forma de pensar e agir, uma nova forma de pensar e agir digital. E, além disso, ele vai precisar efetuar uma mudança na cultura, que, fechando esta tríade, é o terceiro passo, a cultura da digitalização. Ele precisa mobilizar e comprometer as pessoas para com esta transformação que estamos passando. Então, esta tríade embasa o primeiro item que falamos lá em cima, digitalização. O segundo tema é a diversificação de ideias. Não é possível ter uma pasteurização cultural e esperar inovação em troca disso. As pessoas certas nas posições coerentes, observar pontos de vista divergentes, tudo isso vai tirando esta pasteurização, que eu chamei anteriormente, e vai diversificando os pontos de vista. Isso tem sido fundamental para um líder nos dias atuais. E, por fim, o papel de chefe. Não é mais suficiente nem adequado para liderar um negócio. O líder atual precisa ter um papel de curador, de alguém que articula talentos para criar harmonização na empresa. Nesse modelo, o curador é aquele que zela não só pela empresa, pela organização, pela instituição, mas também por seu propósito e por seus interessados, pelas pessoas que estão ali tirando proveito daquele contexto. Qual é o seu propósito e quanto ele está alinhado ou da empresa ou da instituição conscienciocêntrica na qual você atua, em que você é voluntaria ou que você é líder? Ou seja, quem tem cargo de liderança deve estar disposto a sacrificar parte de seu poder em prol do equilíbrio da organização. Nos modelos horizontais, não existe hierarquia. Todos são pares. Mudar para esse formato é hoje o maior desafio para os líderes. E aí? Como está o seu potencial de líder? Como vem você conduzindo a sua liderança? Por hoje é só. Boas reflexões. Te vejo no próximo Momento Autogestão. E quem perdeu os episódios anteriores, é fácil. Basta digitar Momento Autogestão no YouTube ou no seu tocador de música preferido. Grande abraço e até mais. Você ouviu Momento Autogestão. Então, gostaram aí da conversa com o Caio? Vamos para um rápido intervalo comercial e fiquem aí conosco porque vamos iniciar o debate aqui, a nossa conversa com o entrevistado Alexandre Pereira. Vamos lá para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, pessoal. Voltamos aqui com o nosso programa, Projeto de Vida. Aqui só nos comentários já temos algumas pessoas. A Viviane está falando boa tarde, mas porque ela está lá na Suécia. Ela está mandando aqui uma mensagem para a gente. E você também pode interagir acessando pela internet, ali no site do Facebook, que nós estamos sempre também passando essa entrevista agora diretamente no ar. Nós estamos aqui hoje com o entrevistado Alexandre Pereira. Tudo bem, Alexandre? Como que vai? Olá, André. Tudo bem? Tudo certo. Então, o Alexandre vai falar sobre um tema que a gente comentou, desassédio interconsciencial na programação existencial, que é o projeto de vida. O professor Alexandre Pereira, ele é natural lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje reside em Foz do Iguaçu, não é isso? E é graduado em Educação Física e também chegou a estudar Comunicação Social. Conheceu a processo da Consulologia em 96, aos 15 anos. Se tornou voluntário aí no ano 2000. Também agora, desde 2003, é docente nessa área. Ele procura aplicar algumas técnicas do ponto de vista evolutivas, que uma delas é da inversão existencial. E desde aí de 2007, ele vem divulgando a Consulologia na internet com o Consciência Lúcida. Também vem participando da fundação do portal da Conscienciologia, autor de textos em diversas plataformas, atualmente é voluntário da CIP, que é uma das associações de pesquisas que tem aqui, de estudo de bioenergias, que está aqui em Foz do Iguaçu. Então, seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André. E dentro lá da pergunta inicial, a gente falou assim por cima, mas eu queria que você explicasse para o público o que seria essa ideia do desassédio interconsciencial. Bom, o desassédio é o seguinte, porque na nossa vida a gente acaba tendo muitas intrusões, né? De seres, pessoas que já passaram pela morte biológica, que já faleceram, né? E na cabeça delas, elas têm uma justificativa do porquê que elas deveriam perturbar a gente, né? Ou por algo que a gente fez, ou algo, enfim, que ela acha justo ela cobrar uma dívida do passado. E esses assediadores, então, eles procuram atrapalhar mesmo a vida da pessoa quando ela é feita de forma consciente. Por isso que, no caso, o que... ...de você buscar acabar esse processo de vingança, de retaliação, ou de tentativa do outro de querer prejudicar a sua existência. Então, o desassédio é um trabalho que ele é muito funcional, porque ele acaba cortando esse círculo, essa postura, vamos colocar assim, patológica, e essa consciência, então, que antes era um um intrusor, um assediador, alguém ali mal intencionado, ele consiga, então, reverter esse processo, né? E voltar para a sua linha de evolução, que ela consiga, novamente, agir de forma um pouco menos imatura e seguir um rumo, buscando, então, ou perdoar, ou relevar aquilo que passou, né? Então, o desassédio não é simplesmente expulsar consciências aí doentias, consciências mal intencionadas, não. É também um processo de esclarecimento, né? Para que todos sigam o seu melhor caminho, tanto a pessoa que está tentando evoluir, quanto aquele que achava que tinha o direito de prejudicar ou de cobrar por algo que aconteceu no passado, né? Então, o desassédio é uma tarefa fundamental e que sempre existiu na vida humana, né? O que nós da conscienciologia, inclusive, a desassédio é conhecida como outros nomes, né? como exorcismo, desobsessão, também tem termos aí de tirar encosto, descarrego e assim por diante, expulsando do diabo, né? Então, assim, é um tema que não é novo, mas a gente, por meio da ciência e da conscienciologia, consegue tanto incrementar o desassédio como fazê-lo de uma forma um pouco mais técnica, né? sem usar certos artifícios de misticismo ou ritualísticas ou algo nesse sentido e poder fazer um desassédio sério, né? Que vai ser muito pontual na vida das pessoas, né? Agora, Alexandre, a gente vê também que, por exemplo, é muito comum isso em novela, né? Que quando o personagem não bica com o outro e basicamente eles acabam passando a novela inteira a um querendo puxar o tapete, né? Aí, essa também seria uma condição assediadora? A gente pode ser, querendo ou não, consciente ou inconsciente um assediador de uma outra pessoa? Claro, com certeza, porque o assédio, vamos pensar que ele acontece em qualquer dimensão, seja aqui na vida humana ou seja, né? Pós-morte, tanto faz a dimensão. E o processo do desassédio muitas vezes é justamente esse reconcilio ou pelo menos esse evitar, né? Receber certos ataques indevidos, né? Porque, veja bem, muitas vezes o assediador ele acontece justamente em função de um bem que você fez. Então, por exemplo, uma pessoa que você falou das novelas, né? Alguém, é muito comum as cenas de que alguém no trabalho, você pode no seu trabalho ajudar uma pessoa e isso incomoda a outra pessoa que não gostava da pessoa que foi ajudada, né? Então, ela fala poxa, ele está ajudando o meu inimigo mais o meu desafeto, né? Então, isso já cria um mal-estar muitas vezes já cria até uma você cria até uma inimizade entre aspas mas alguém que se puder também fazer mal para você ela vai fazer. Então, é sempre um jogo parece que de gato e rato, né? Um tentando às vezes ajudar o outro os incomodados pela ajuda que você fez e fica nessa picuinha, né? E a pessoa quando ela entende o desassédio ela, pelo menos ela fica mais lúcida em relação a isso ela pode já se armar ou já se antever em relação a certas situações e poder não só precaver como está o tempo todo, né? Constantemente diminuindo as pressões sobre ela mesma. Aí você tem aquela frase popular que é comentado quando um não cai dois não brigam seria por aí a pessoa ela desarticular aquela condição ali desmontar aquele ambiente aquele clima aquela condição que é assediadora é por aí? Também também é um caminho sim, exatamente porque quando a gente fala em desassédio a gente está falando em que? Você tirar o front da batalha está querendo tirar o campo de atuação da pessoa então nos processos de desassédio a gente percebe que uma coisa seríssima que é muito complicada mesmo para todos nós é não pensar mal do assediador ou seja isso leva a um princípio de que você jamais deve retalhar ou você jamais deve contra-atacar um ataque de alguém que está tentando te perturbar porque quanto mais você revida ou quanto mais você critica ou quanto mais você se queixa desse tipo de assédio seja ele humano seja ele de outra dimensão mais esse processo se reforça então talvez os ouvintes já tenham passado por isso de você alguém tentar brigar com você alguém tentar te perturbar e você não é desse feitio ou naquele dia você não está afim de briga e o fato de você não corresponder isso cria uma situação que o outro fica não só embaraçado como ele acaba desistindo ele perde até o tesão de querer te perturbar porque ele vê que não adianta cutucar em você que não vai sair nada dali então essa postura ela tem a primeira postura de mais serenidade e de não e de mais pacifismo ela ajuda demais a não deixar que o assédio se prolifere que ele avance em relação a você então isso aí é uma postura seríssima em relação a questão do desassédio eu queria que você ajudasse a gente a entender como então fazer como aplicar esse desassédio olha o desassédio acontece em diversas formas em várias instâncias vamos colocar assim o desassédio ele pode ser de origem primeiro esclarecedora então pode ser através de conversa pode ser através de diálogo né inclusive na própria conscienciologia nós temos a chamada projeção desassediadora que é quando o indivíduo ele sai do próprio corpo né de preferência lucidamente conscientemente e a partir de então essa pessoa ela faz a projeção ou seja a experiência fora do corpo é utilizada pra fazer esse desassédio geralmente tem amparadores ou consciências mais maduras né que já passaram pela morte biológica que estão influindo nesse processo ajudando com inspiração com orientações e fora do corpo é feito tanto através do debate do diálogo quanto também através do processo das energias né então a gente usa as nossas energias né de forma pacífica de forma tranquila e confiante pra que esse assediador então ele possa ser esclarecido e encaminhado porque muitas vezes o assédio ele por incrível que pareça ele só quer um pedido de desculpa em alguns casos né ele quer só um enfim algum esclarecimento alguma explicação ou ele quer né colocar frustrações dele pra fora então a projeção desassediadora ele é fantástica nesse sentido né existe também técnicas energéticas como a própria tarefa energética pessoal ou TENEPS que ajuda em processos de desassédio tanto pessoal quanto processos de grupo né existem cursos com campos de energia que também acontecem em desassédios né enfim agora qualquer pessoa com certa técnica motivação certo desassombro quer dizer se ela não tiver tantos medos ela pode entrar fazer é por ela mesma algum tipo em algum nível de desassédio né ou em processos grupais também acontece de forma muito intensiva né muito bom muito interessante essa abordagem aí eu queria que olhando esse processo de desassédio você colocou aí esses essas essas desarticulações inclusive fora do corpo e tudo mais mas no dia a dia assim na prática como que você vê o indivíduo ali ele percebendo que um clima tá complicado e ele tem que se desassediar qual que é a saída que você dá pro cara por exemplo ele se ele ele analisar a sua forma de pensar né porque às vezes ele tá numa forma enviesada né ele já tá numa forma que ele entrou na onda daquele assédio e de alguma maneira ele já está ele já comprou a briga vamos dizer assim ele já não já não tá assim com uma certa lógica com essa esse sobreparamento que você tá falando né então qual que é a dica na prática assim no dia a dia que você daria pra pessoa não entrar nessa e estar numa condição mais de desassédio o primeiro ponto né como você já mencionou é um processo de atenção aos próprios pensamentos da pessoa ou que a gente chama de vigilância né vigilância mental vigilância dos pensamentos porque quando a pessoa percebe que ela tá enraivecida já é um primeiro ponto pra pessoa observar que tem que a gente chama de boi na linha né tem assediador tem algum nível de intrusão então a pessoa tá muito chateada ela tá muito a flor da pele primeiro é a identificação né porque se a pessoa não identificar que ela tá possivelmente assediada não tem como ela fazer desassédio né então se ela percebe que algum nível de mudança ela está muito muito radical ela está muito ela está muito briguenta ela está muito raivosa primeiro observar entender que isso pode ser intrusão segundo ter essa vigilância mental pra tentar não cair de novo nessas armadilhas que podem levar ela a um processo de sair do seu eixo central né e segundo ponto se ela tem algum nível de controle ou de técnica de energia é poder aplicar certas práticas ou certos métodos que vão fazer com que primeiro ela se acalme com que o seu centro de energia estejam sempre ativos estejam menos bloqueados então ela pode inclusive dependendo do caso a própria leitura é um serviço desassediador então se você está tendo algum problema tem vários livros dependendo do contexto que são altamente além de esclarecer realmente eles fazem desassédio eles cortam a conexão daquilo que estava te influindo negativamente justamente porque você mudou a chave do pensamento aquela leitura técnica te fez entender um ponto de vista que você não estava aceitando ou percebendo e nisso você mudou o padrão de alguma forma mudou o nível né então a leitura os pensamentos os trabalhos de energia que ajudam na relaxação e também no equilíbrio tudo isso visa aí a pessoa cortar esse processo assediador né perfeito e eu gostaria de saber quais seriam as relações do desassédio na programação estencial ou projeto de vida mas eu queria que você não falasse isso agora vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o Alexandre Pereira vai responder isso aí para a gente E aí pessoal está gostando já tinha parado para pensar em questão de desassédio ou você acha que isso é uma questão de outro mundo para outras pessoas e que nós pobres mortais não vivenciamos essas interferências e você está acostumado sempre pensar bem dos outros você sempre ajuda é contrário de assédio é amparador gosta de amparar dar apoio dar suporte então essa é uma boa oportunidade da gente refletir sobre esse assunto agora estamos aqui com o Alexandre Pereira justamente o nosso convidado o tema de hoje é para trabalhar o desassédio interconsciencial na programação existencial quer dizer o inter tem a ver comigo contigo e vice-versa e basicamente jogamos uma questão no ar qual seria a relação entre os desassédios e a programação existencial ou projeto de vida e aí pode dar uma dica para a gente Alexandre sim claro a gente percebe o seguinte como a própria PECS sabe de cor e salteado que nós temos muitos níveis de programação existencial então toda pessoa que ela pensa que ela tem uma missão de vida um propósito de existência que seja mais do que o trivial humano mais do que nascer casar trabalhar se aposentar e morrer ela vê que ela tem um que a mais disso então a tendência é que o desassédio seja muito importante por quê? porque quanto mais avançada quanto mais séria é a programação existencial mais ele envolve o item que nós chamamos de assistencialidade né então quanto mais assistência uma pessoa busca ou ela almeja fazer mais ela vai ter o que contra fluxos e contratempos de assediadores né sejam eles humanos ou não insatisfeitos com a tarefa que ele está fazendo então se a pessoa quer por exemplo escrever um livro pode ter certeza que vai ter muita gente inconformada né não querendo que ele escreva esse livro ou mesmo depois de publicado quando aquele leitor tiver aquela leitura que ajudar ele muito o assediador do outro que você nem conhece vai ficar às vezes pode acontecer de ficar muito insatisfeito muito revoltado com o autor daquele livro e partir pra cima do autor então veja fazer desassédio ou ter pelo menos uma postura anti-assédio vamos colocar assim ela é fundamental por quê? porque a programação existencial como ela é muito mais assistencial envolve muito mais gente se você não está atento a processos de autodefesa de limpeza de esse processo de desassédio como um todo você vai ter mais pressão você vai ter mais complicações nos seus processos as suas fissuras então você vai ter uma carga a mais que não necessariamente você precisava estar levando carregando né então a programação existencial ela fica não só mais leve mas ela fica muito mais equilibrada quando a pessoa está antenada para essas tarefas porque não dá para ser ingênuo de achar que quanto mais assistência eu faço mais assistência eu recebo e está tudo lindo e é um mundo perfeito né colorido maravilhoso não é assim que funciona você faz muita assistência você vai receber também muita paulada de pessoas que você nem conhece que teoricamente você não fez nada contra elas né isso tem muito a ver com a questão do contra fluxo né se a gente for pensar até na história humana todas aquelas personalidades que elas se destacaram né vamos pegar aqui na história do próprio Brasil né quando a gente estuda ali o Barão de Mauá né que ele colocou diversas inovações querendo modernizar o Brasil querendo abrir caminhos de ferro né ou seja estradas de ferro industrializar fazer com que a gente saísse de um país assim de um processo muito de cultura apenas né plantio e que a gente hoje começa a perceber a importância de uma industrialização do ponto de vista tanto tecnológico quanto social distribuição de renda né então a gente percebe que todos esses caminhos todas aquelas personalidades que quiseram fazer evoluções no seu tempo né a gente até percebe até o processo anti-escravagista no Brasil até o processo né que quando a gente olha ali os abolicionistas né esse povo tudo eles eles recebiam pedradas né porque era aquela questão você vai contra uma maré contra uma força que é natural não é do dia a dia que é o modus operandi que é como as grandes vamos dizer assim personalidades que tem o dinheiro ou tem as riquezas que ajudam os governantes acabam tendo esses conflitos de interesse né então isso acaba gerando esse pelo que eu estou visualizando que você está trazendo aqui vem essa ideia que se a pessoa tem uma programação estencial um projeto de favorecer um grupo de pessoas mesmo que seja aquela aquele próprio indivíduo que está brigando com ela ela vai sentir um contra fluxo porque até aquela aquela personalidade cair a ficha entender que aquilo é bom pra ela ela muitas vezes vai ser contra vai questionar vai pra cima não quer mudança as pessoas não gostam de mudança né Alexandre a gente vê que quando alguém traz uma ideia nova é difícil alguém abrir vamos tentar vamos experimentar né e principalmente quando mexe com ganhar pão mexe com dinheiro você vê também por esse lado que qualquer inovação ele vai sempre causar um problema com certeza a tendência é claro isso a gente pode dizer que varia muito de país pra país e de época né pra casa da época mas em geral na história humana isso é um fato muito corriqueiro né então acho que o próprio Einstein se não me engano disse que todas as mentes vamos dizer assim brilhantes sofreram perseguições na sua época de ser algo nesse sentido né então assim toda tarefa e a gente pode não colocar apenas tarefas grandes de pessoas que foram tiveram mais notoriedade tiveram mais expressividade social mas mesmo há certas mudanças que a pessoa pode fazer na própria família dela por exemplo ou no grupo de trabalho no grupo de convívio mesmo mudanças que são pra melhores ela pode receber certos contra-fluxos e certa certo antagonismo as pessoas ficarem incomodadas né então veja quem tá ouvindo a gente pode já ter percebido também que certas pessoas quando elas mudam isso também gera desconforto nos outros né então a pessoa os outros meio que o exemplo do outro acaba incomodando porque ele percebe que ele tá parado que ele tá estagnado enquanto ele vê o outro evoluindo crescendo e tal o tempo todo né se melhorando então o contra-fluxo ele pode vir inclusive de forma silenciosa a pessoa pode não fazer inclusive nada só o fato dela melhorar a si mesma de modo contínuo já muitas vezes cria mal-estar nos grupos na família onde ela está e ela não sabe nem o porquê que ela tá tendo certas certas pressões certos ataques energéticos mas na verdade é só o que é só o exemplo dela que é positivo que é saudável mas que incomoda o outro porque mostra o outro o nível de paralisia que ele tem né então na vida humana não há muita justiça né aqui não é um um programa de tv que tudo acontece bonitinho aqui é um a vida humana ela é complicada ela tem é a vida como ela é né é a vida como ela é né aquela expressão né que às vezes na teoria aparece uma coisa mas na realidade existe a turbulência natural variáveis que a gente não conta né é isso que você tá trazendo que o as reações é nossas acabam mexendo muito com o processo emocional que apesar de que as pessoas elas negligenciam isso afeta totalmente as inter-relações né que você tá trazendo aqui né as a relação de uma personalidade com a outra né e você podia falar sobre a questão dos desassédios e reajustes de programação existencial de projetos de vida porque imagina lá a pessoa ela está andando numa linha ela às vezes desviou daquilo que ela queria fazer e ela começa a voltar pro eixo ela vai começar a chamar atenção e vai ter que mexer com o desassédio aí e aí qual que é o qual que é o processo a gente pode frisar que o a questão séria né que o desassédio primeiro a gente tá falando muito da pessoa fazer o desassédio mas é interessante também a pessoa pensar que ela está cada um o quanto que você está aberta também ser desassediado porque muitos assediadores são só apenas comparsas né é o pessoal que são as amizades ociosas são aquilo que te leva pra baixo mas que você ainda gosta daquele padrão que não é tão saudável então querer desassediar só aquele que chega né querendo te com as armas e pedras na mão é tudo bem você entende mas e o desassédio daquele ou daquele ponto que você muitas vezes não quer abrir mão que você não quer largar então porque que o desassédio quando você tá aberto ele é importante porque muitas vezes você começa a se desviar como você mesmo colocou mas o fato de você tá aberto a mudança você tá aberto a abrir mão daquilo que não faz bem pra você e querer mudar de padrão mudar de nível isso vai fazer com que você volte e reajuste no que você precisava né para que você siga e seja possivelmente um completista então os reajustes tem muito a ver não só com o desassédio que você faz mas com o desassédio que você permite que façam sobre você porque ninguém ninguém aqui tá querendo dizer que a pessoa é o desassediador maior o desassediador alfa ele só ajuda a desassedir os outros e ele é o bambambam não é isso não é esse o ponto mas é o fato de você tá podendo fazer criar o seu bem estar mas também se permitir né ser desassediado isso pode acontecer num dia comum trivial né durante a noite você vai dormir ou durante o seu dia enfim mas quando você permite esses processos você ele você erra menos né você vai sair menos da trilha do que simplesmente não seguir querendo mudar nada né então quando a pessoa se permite ser desassediada e ela tem esse nível de abertismo né a vida não é que ela vai ficar mais fácil mas ela vai ficar menos vamos dizer assim menos errada né vamos colocar de uma forma assim mais simples ela vai ser ela a tendência dela é errar menos e isso é fundamental porque tem certos desvios da ProEx que muitas vezes por mais que a pessoa lá na frente identifique reconheça o tempo passou né não dá mais pra voltar atrás não dá pra refazer aquele mesmo caminho e nisso muitas oportunidades ímpares já foram perdidas muitas questões que eram essenciais passaram né o bonde passou então o reajuste ele deve ser feito claro teoricamente é fácil dizer que ele deve ser feito quanto antes de uma forma mais simples né não deve atrasar muito mas assim na nossa vida quanto mais você percebe que está indo para o caminho errado e não reverte o caminho não faz o autodesassédio o heterodesassédio a tendência é que fica cada vez pior com o tempo né sim eu queria ver contigo a questão né que olhando então para as pessoas quando elas nascem elas nascem com uma programação existencial um projeto de vida que se ele se ela não cumprir aquele projeto ela não vai chegar a completude não vai ele não vai atingir os objetivos né que ela planejou esse objetivo a gente sabe que quando você escolheu a família quando você escolheu o país quando você viu ali a condição social ou seja tem toda uma questão que se você não atingir aquelas metas você vai ficar com aquele chupando o dedo né e como que você falaria para uma pessoa para o ouvinte né que porque muitas vezes ela ela deixa de realizar coisas porque parece que tem algo segurando né ela sente que o freio de mão está puxado às vezes esse freio de mão é ela mesmo que está puxando às vezes não às vezes é uma pressão de um parente uma pressão de um amigo é uma pressão às vezes do cônjuge ou seja é pressão que pode vir de qualquer lugar e pode ser dela mesmo né que é o chamado o desassédio o assédio do outro e o assédio dela mesmo o autoassédio eu queria que você falasse sobre isso como superar e como identificar mas que você não responda agora vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Alexandre Olá pessoal estamos aqui no nosso programa Projeto de Vida tem gente aqui interagindo conosco no Facebook tem a Mari Lux que está dando bom dia André equipe RCI pessoal que curte esse programa mais uma vez estamos juntos com o mesmo objetivo gratidão estudo e estudo obrigado Mari Lux pela força e energia que você sempre põe aí e que é sempre importante nós aqui então vamos voltar aqui com o Alexandre Pereira que o tema ele está falando de desassédio interconsciencial quer dizer relação de você com outra pessoa e de outra consciência para com você pertinente aos seus projetos ao seu projeto de vida ou seja são os contrafluxos são as dificuldades que nós vamos buscar superar e a gente tem que ter estratégia para isso nós jogamos aqui no ar que na última pergunta que o Alexandre vai responder para a gente que para a gente atingir aquelas metas objetivos finais que nós traçamos você tem um objetivo você quer alguma coisa você tem um desejo de realização de bem estar de uma completude e essa completude ela só vai existir se você conseguir passar por essa condição do desassédio e o desassédio de qualquer personalidade que seja e também o seu auto desassédio ou seja você puxa seu próprio tapete você sabe disso você descobre quando você está fazendo isso então vamos lá o Alexandre que vai dar mais dicas para a gente sobre esse assunto então André a gente percebe que a questão do completismo é um termo que a gente usa que é muito é muito amplo né mas assim o fato da pessoa ser ela de fato realizar a programação a missão de vida dela de um modo satisfatório é justamente o fato da pessoa ter essa mentalidade de aguentar a pressão né muita gente começa a querer fazer assistência começa a fazer a auto pesquisa o autoconhecimento mas quando a coisa começa a apertar ela começa a ter os primeiros problemas ela pula fora né então essa é uma postura justamente anticompletismo então no caso quer fazer assistência quer fazer algo maior nessa vida algo que você depois que você morrer você fala poxa essa vida eu exprimi valeu a pena foi foi excelente sabe você tem uma você tem uma vida que você teve orgulho das coisas que você conquistou né eu não digo orgulho mas satisfação do que você conseguiu realizar do que você conseguiu fazer você tem que estar disposto a receber as pedradas mas também estar antenado para evitá-las né então está o tempo todo continuamente mudando querendo avançar mas já sabendo que as dificuldades elas vão acontecer de um jeito ou de outro vai acontecer dificuldade e quanto mais você tiver uma mentalidade de suportar esse tipo de pressão esse tipo de contratempo de contrafluxo a tendência é que no fim da vida você tenha aquela nós chamamos de euforia né uma euforia por você ter levado a vida por tanto tempo né mesmo nas dificuldades mesmo com as nossas limitações ter conseguido feito o melhor que você pôde dentro do que você tinha né então em certos casos né a gente fala que o feito é melhor que o perfeito e no caso o desafio é assim também quanto mais você puder esclarecer ajudar né não querer brigar botar as energias pacíficas em jogo a tendência que vai ser difícil vai ser difícil mas pelo menos você vai ter a satisfação de nessa vida ímpar né esse momento chave da evolução você poder ter conquistado pelo menos você conseguiu a auto superação né independente se o outro foi mais ou menos isso é irrelevante mas você conseguiu se superar você conseguiu vencer a si mesmo vencer suas barreiras suas dificuldades né e conseguiu chegar onde se chegar lá né chegar nesse completismo de vida muito bom e olhando pelo pelo tema olhando a questão aí do desassédio em si tem alguma dica alguma questão que a gente não falou porque a gente sabe que esse tema ele é muito longo né e a gente está chegando aqui nos minutos finais da sua entrevista mas dá ainda temos uns dois dois minutinhos aí para você poder fazer uma síntese e colocar algumas questões que não conseguimos abordar o que que você qual recado você daria nessas considerações finais é de modo geral a gente pode dizer que uma das coisas importantes que nós devemos estar o tempo todo buscando avançar né uma sugestão que apesar das dificuldades sociais humanas a gente ampliar o nosso senso de fraternidade né porque quando a gente procura entender o lado do outro a gente fica menos antagônico menos raivoso né e então esse senso de fraternidade é no sentido de você poder entender que o até o assediador ou a pessoa incomodada a pessoa né perturbada que quer te atrapalhar essa pessoa ela tem a condição dela eu por exemplo eu penso assim a gente não pode ficar bravo por uma criança por ela ser uma criança né se ela é uma criança é a tapa do desenvolvimento dela se uma pessoa está num nível ainda muito primitivo né se ela ela é mais reativa que ela é mais vingativa que ela é mais ainda é mais primitiva nas emoções e nas ideias é uma criança evolutiva vamos colocar assim então esse olhar de não pelo menos mesmo eu sei que é muito complicado é difícil é um treino árduo diário mas de tentar não ver o outro né de modo agressivo tentar entender a realidade do outro nível do outro né da mesma forma nós temos o nosso nível que é muito inferior a seres mais evoluídos então nós temos a nossa condição e pelo menos aplicar o senso de fraternidade porque se você não for assediador dos outros vai ser muito mais fácil nessa vida de você também né ter menos assédio nessa parada toda então não que você deva ter um senso de fraternidade pra ter uma vida mais tranquila não é um objetivo egoísta mas você pelo menos usar o senso de fraternidade pra que você possa ser pelo menos quando tu tava confuso você ser um ponto de equilíbrio né você ser pelo menos alguém que o lado de lá ou que outras dimensões podem contar pra ser pelo menos um problema a menos né você ser você ter você ser um necessitado a menos então se a gente puder fazer a nossa parte dentro do que a gente pode buscando entender os outros já é uma tarefa aí muito nobre da nossa parte e já já somos uma minoria né que que tem o seu valor justamente porque a maioria não pensa nisso a maioria só quer né ter os seus próprios ganhos aí em relação ao que julga melhor apenas para estar assim mesmo né então o desassédio não é só uma postura de não é só uma postura de com o outro com a gente é uma postura antes de mais nada é um método de evolução né sim beleza Alexandre valeu pela pela parceria de estar aqui com a gente de estar divulgando as suas ideias a gente espera que você volte um outro momento para ampliar aí a defesa desse tema a discussão desse tema porque a gente sabe que esse assunto aí é muito vasto falar sobre essa questão da pacificação íntima do processo do fraternismo de não ser mais o assediador dos outros nem da gente mesmo quer dizer isso tem muito pano para manga né não é uma coisa tão fácil de fazer a gente sabe que existem processos de superações aí autossuperações mas é bom já começar a pensar no assunto valeu e até a próxima oportunidade obrigado pela oportunidade até a próxima então agora vamos dar sequência ao nosso bloco que é Proexis no Mundo então são dicas que os professores pessoas que passam aqui e outros deixam o seu recado para falar o que eles estão fazendo na sua vida humana vamos a essas dicas bem-vindos ao Proexis no Mundo Olá eu sou a Cris Alves e hoje no quadro Proexis no Mundo eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória com a programação existencial bem desde adolescente eu sempre senti que eu tinha uma espécie de missão de vida um propósito alguma coisa para realizar e aí o tempo foi passando eu entrei na juventude e comecei a fazer parte de alguns grupos de jovens religiosos e eu acho que uma coisa importante que aconteceu comigo nessa época foi fazer um curso de formação de líderes da juventude porque nessa formação um dos módulos era projeto de vida e aí eu tive a minha primeira crise existencial mesmo eu comecei a questionar o porquê das coisas o sentido da vida porém eu acho que eu tive mais certeza daí que eu tinha alguma coisa para fazer que eu realmente precisava levar a sério esse projeto de vida e de alguma forma eu queria contribuir com o mundo deixar a minha marca nesse mundo o tempo foi passando eu me formei na faculdade e continuei a viver nessa busca em cima de uma programação existencial que eu imaginava poder ter a ver com esse objetivo de deixar a marca da gente no mundo quando eu acessei a Conscienciologia já há muito tempo depois muitos anos depois porque eu comentei com uma amiga minha que eu estava tendo muitos sonhos lúcidos e ela me sugeriu então ir ao instituto que estudava projeção para ver se eu tinha algumas respostas e esse instituto era o IPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia e eu fui em fevereiro de 2018 eu fui ao IPC para uma palestra gratuita para entender o que era a Projeciologia e a Conscienciologia eu achei bastante interessante os conceitos que foram me apresentados e eu continuei frequentando essas palestras até que uma vez eu fui em uma palestra sobre Proex e parece que aí tudo fez sentido na minha cabeça tudo realmente aqueles conceitos eram super compatíveis com as ideias inatas que eu tinha já de propósito de vida então aí eu decidi começar a me dedicar a estudar a entender a Conscienciologia e estudar Proex esse conceito de Proex eu penso que a gente vai descobrindo a nossa Proex conforme a gente vai agindo no mundo conforme a gente vai fazendo as nossas reciclagens existenciais as nossas auto-superações e fazendo as assistências que o caminho vai nos mostrando então eu penso que no futuro quando eu olhar para trás eu vou perceber sim constatar que eu estava realizando a minha Proex e que de alguma forma eu deixei sim a minha marca no mundo bom eu espero que a minha história tenha te animado de alguma forma e você continuar a pesquisar sobre a sua programação existencial acabamos de presenciar mais um Proex no mundo o que as pessoas estão fazendo agregando valor a sua existência bom pessoal estamos aqui dentro dessa reta final a gente muita felicidade por ter você aqui conosco a gente fala aqui num assunto que é assim de um cunho bem interessante porque é a programação de vida o projeto de vida que tem a ver com o brilho nos olhos o que brilha seus olhos o que você acorda pela manhã e você fala assim poxa essa vida ela é diferente eu estou realizando um sonho eu estou realizando algo que é importante para mim eu acho que é bom a gente sempre refletir sobre essa verdade essa questão de quais são os princípios a essência do que nos motiva só para a gente fechar a gente jogou aquela pergunta no início do ar falando qual seria o código pessoal mais relacionado ao processo da sua programação existencial lembrando que esse código pessoal tem muita gente que não parou para pensar nisso mas vamos avaliar você tem um código pessoal íntimo lá seu que às vezes você não fala para ninguém sobre o que é ético para você o que você faz o que você não passaria tem uma linha ali que você chega e fala ah não dessa linha aqui eu não passo então esse é um código que você tem dentro de si agora qual seria o código pessoal relacionado ao seu projeto de vida isso seria basicamente um código de retribuição que você tem para com a humanidade para com os outros então você tem metas você deve ter situações você fala olha eu gostaria de ajudar de repente aquelas pessoas aquele grupo social melhorar a questão do ambiente melhorar a questão do direito da mulher do direito da igualdade social então quer dizer existem diversas formas ideias e coisas que fazem a gente levantar a cabeça e isso faz parte desse código bom esperamos que vocês tenham gostado do programa estejam sempre conosco todos os sábados das 10 às 11 horas aqui na minha na sua na nossa RCI meu nome é André Chataloff espero que vocês continuem com a gente na programação e um bom final de semana até mais Tchau 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 Tchau.